A indústria brasileira de transformação voltou a contratar em janeiro deste ano. O setor acrescentou ao mercado aproximadamente 27.400 postos de trabalho. O dado é do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O levantamento mostra também que outro destaque em janeiro foi o setor calçadista, com a geração de mais de 7.500 postos de trabalho, além da indústria mecânica, têxtil e de borracha. A agricultura teve resultado positivo, 0,61%, e também apresentou melhor em relação aos últimos cinco meses. Foram mais de 9.400 postos de trabalho. As duas regiões do país que expandiram o nível de emprego foram a Sul, com alta de 0,4%, e a Centro-Oeste, mais 0,04%. Entre as unidades da federação, os destaques foram Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. Para ver os dados completos do Caged relativos a janeiro, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto